Hora de velocidade no Sport TV, chegamos a segunda corrida no final de semana de Roma, cidade eterna recebendo mais uma vez a Fórmula E, imagens do Coliseu, você passeando por essa cidade histórica, mudança importante no traçado para o calendário de 2021, um traçado ainda maior, a segunda maior extensão da história da categoria, só perdendo para Pequim. Os garros elétricos invadindo as ruas da cidade eterna, você passeando por Roma, daqui a pouquinho o grid largada para essa corrida número 2 do final de semana, a quarta do calendário de 2021, calendário que ainda não está fechado, não está completo, mudanças ainda devem acontecer. Vamos ao grid, Oliver Turvey na última posição com o Jake Dennis, Sérgio Sete Câmara na 22ª posição ao lado de André Lotterer, depois de Yannick Verne e René Haas, Robin Frins e Nick De Vries, largando na 17ª posição. O 16º é o Alex Lin, Antônio Félix da Costa, o atual campeão, larga na 15ª posição. Tom Blomkvist é o 14º, Lucas de Graça e o brasileiro, largando na mesma fila do Tom Blomkvist. Depois, Mitch Evans e Sam Burt, mais uma vez os pilotos da Jaguar, juntos, terminaram a prova colados ontem e vão largar na mesma fila. E agora os 10 primeiros. Você passeando pelo grid. A largada já não aconteceria nesse ponto do traçado, eles teriam que se movimentar para outro trecho. Sebastião Boemi, no carro 23, um campeão da categoria, larga na 10ª posição. Nico Miller, parceiro do Sérgio Sete Câmara na Dragon Pansky. É o nono. Alguém foi derrubado ali pelo câmera, hein? Que momento na transmissão. Na 8ª posição, Oliver Rowland, também da Nissan, com o carro 22. Eduardo Mortara, representando a Venturi, largando em 7º. Alexander Sims, largando com seu carro 29 na 6ª posição. O 5º colocado é Max Ginter, da BMW Andretti. Stoffel Van Dorn, pole position ontem. Mas hoje, largando na 4ª posição. Pascal Verlein, chegou a ter a liderança na Super Folha. É o 3º colocado. Norman Ator, largando na 1ª fila. Ao lado de Nick Essig, o neozelandês. Piloto que tem título na Super Fórmula japonesa, fazendo a sua estreia nessa temporada, vai largar a posição de honra. Largada com o safety car, mais uma vez com o carro de segurança. Assim como aconteceu ontem. Preocupação com as condições de pista em Roma. A chuva deu uma trégua, a possibilidade de chuva agora é muito pequena. Mesmo assim, a pista ainda úmida em alguns trechos. E a decisão da direção de prova no comando do Scott Elkins, de começar a prova com o safety car. Você já vê que o cronômetro está na regressiva dos 45 minutos, mais uma volta. Corrida já começa com o relógio na regressiva. E com isso, os pilotos vão ter também um gasto menor em relação à bateria. Nós tivemos ontem, no final da prova, os pilotos terminando. Tivemos o safety car no início e no final, os pilotos terminando ali a prova com autonomia de bateria na casa de 13% ainda. Foi um final atípico, né? Faltando cinco minutos para acabar a prova, o Lucas de Graça teve um problema ali no eixo de transmissão. Ele perdeu velocidade. E aí, atrás dele, o Van Dorn acabou batendo depois de pegar um bump e causou uma confusão enorme no grid. Esse acidente do Van Dorn, o carro ficou no trecho de reta, no trecho mais rápido da pista. Justamente nesse trecho aí. E aí, ele ficou dentro da pista até ser recolhido. A corrida já tinha estourado o seu tempo regulamentar. E por isso, os pilotos acabaram com uma boa quantidade de energia ainda na bateria. Numa corrida em condições normais, a gente deve ter os pilotos tendo que gerir o uso dessa energia. E o safety car vai entrar nessa volta. Quer dizer, a gente vai ver a largada já já. Pena que filho indiano. Queria ver a largada parada aí em Roma. Mas a gente, por causa da chuva, acabou não vendo nem ontem nem hoje. Safety car já já vai embora para que a gente tenha a bandeira verde. A galera vai participando. Mande sua mensagem, sua pergunta para o Rafa na transmissão. Fique à vontade. O espaço é seu. Você faz a transmissão com a gente no Sport TV. O caminho está na tela. Fórmula E no Sport TV para que você possa participar. Já já. Teremos bandeira verde. Vamos acompanhar a estratégia do Norman Ator na segunda posição. Vamos ver se ele vai para cima do Nick S. Temos a estreia de um novo safety car também. Nesse final de semana, você viu ali o Mini Cooper elétrico. Com o piloto português Bruno Correa no comando. Desde a primeira temporada da Fórmula E, comandando o carro de segurança da categoria, o português Bruno Correa. Agora temos bandeira verde. Na regressiva com um pouco mais de 42 minutos. Vamos ver o trabalho agora do Norman Ator. Nick S. Tenta ampliar a diferença visual nesse momento. Tenta largar bem, mas ele acaba se atrapalhando. Erra a freada. Vai para a área de escape e perde a liderança. Norman Ator assume a liderança sem fazer esforço. Sempre precisa atacar o Nick S. Cassidy. Merlein agora na segunda posição. Van Dorn é o terceiro. E agora o trabalho do Cassidy para voltar. Ele fica entre os carros da Jaguar. Entre o Bunch e o Evans. Vai para a décima primeira posição. Perde 10 posições na pista. O Nick Cassidy. E o Sims vai para cima. Tenta ganhar a posição do Gunter. O Gunter fecha a porta. Não deixa o Sims passar. O duelo entre o carro 128 e o carro 29 nesse momento. Você vai na expectativa de Sebastian Boemi para ganhar algumas posições. Nesse momento é o nono. Ele ganhou uma posição na largada. Justamente a posição do Nick Cassidy. Que quando voltou ao traçado, voltou atrás do Sebastian Boemi. O carro do André Lotterer, carro 36, com stop and goal de 10 segundos no box. A segunda punição mais grave aí prevista no regulamento. Porque a equipe trocou mais peças do que o permitido entre o treino e a corrida. A Lotterer é que tinha, enquanto a gente está vendo o momento do Nick Cassidy, Rafa. O momento que ele perde o controle do carro, vai para a área de escape. E quando volta, volta na décima primeira posição. É, um erro da falta de experiência, né? O pneu frio ainda foi frear além do limite naquela curva, na curva 3. Acabou perdendo a traseira do carro e perdeu muito tempo ali. Perdeu a liderança. E foi lá para a décima primeira posição. Agora, nesse momento, o Nick Cassidy já é o décimo. Recuperou a posição em cima do Sandor. E agora o Van Dorn vai para cima do Verlaine, querendo a segunda posição na pista. Norman Atul é o primeiro. Verlaine o segundo. Van Dorn bem na terceira posição, representando a Mercedes. Gunter é o quarto. E por causa da largada com o safety car, né? A gente teve uma volta com o safety car aí antes da bandeira verde. A direção de prova reduziu em 2 kWh a potência dos carros aí. Justamente para não dar vantagem a ninguém ali na hora de economizar a bateria na parte final da corrida. E o Cassidy agora vai tentando recuperar algumas posições. Acabou de passar ao Boemi. Boemi volta à décima posição, que é a posição de largada. Puxando a fila o Norman Atul. Os carros ainda muito próximos. Ninguém consegue abrir uma grande vantagem lá na frente. Você vai agora com o olhar de Sam Burt. Fez uma grande prova ontem. Toda a experiência de Sam Burt. Participando de todas as provas na história da categoria. E lá na Arábia Saudita, venceu uma das provas. Chegou a 10 vitórias na história da Fórmula E. Diferença na tela pra você. Entre o segundo e o primeiro colocado. Variando na casa de 4 décimos nesse momento. Entre o Verlaine e o Norman Atul. O Burt perdendo posições. Caiu pra décimo sétimo agora. Voltou pra décimo primeiro. Foi um erro da cronometragem. Mas ele chegou a cair na classificação. Ó o Burt, ó. Vai pra cima do Boemi. Consegue tomar a posição do Boemi. E agora o Mitch Evans vai pra cima também do Boemi. O Boemi sofrendo com os dois pilotos da Jaguar. E o Nick Cassidy, que mostrou que tem um carro veloz no treino, vai agora tentando recuperar as posições. Vai pra cima do Nico Miller. Ó o Verlaine. Verlaine consegue passar o Norman Atul assumindo a liderança. Mais uma curva de 90 graus. Mais um trecho importante pra ultrapassagem. O Verlaine foi pra cima e passou. Muito bom, cara. Keep it up. That's Roland ahead. É o engenheiro do Nick Cassidy elogiando ali a manobra que ele fez e pedindo pra ele atacar o Oliver Roland que tá na frente dele. E a ultrapassagem do Verlaine. E agora a transmissão internacional mostrando toda a manobra completa do Verlaine. Dificuldade que ele teve pra segurar o carro. E vem o Van Dorn. Tentando a ultrapassagem pra cima do Norman Atul. Os dois se encostam. Bom pro Verlaine que ganha. Espaço lá na frente. E o Van Dorn agora por dentro. Na curva do Obelisco. Consegue a segunda posição. Ultrapassa o Norman Atul. Van Dorn agora é o segundo. Verlaine o primeiro. Norman Atul que agora há pouco era o primeiro colocado. Aparece em terceiro. E tem já no retrovisor o Max Gunther. A Norman Atul vinha perdendo o ritmo, né? E aí o Van Dorn tentou se aproveitar. Primeiro o Verlaine fez uma grande ultrapassagem. Botando o carro de lado. O Porsche dele de lado. E o Van Dorn não quis perder tempo pra tentar manter contato com o alemão da Porsche ali. Briga alemã pela liderança. De carros alemães pela liderança. Verlaine primeiro. Primeiro o Van Dorn em segundo. Ficar de olho nisso aí porque vai pegar fogo Mercedes contra a Porsche. Os brasileiros nesse momento de graça na décima terceira posição. Sete câmeras ao vigésimo segundo. Use a energia para cerrar a capítulo da Virlaine. We need to cerrar a capítulo da Virlaine. O engenheiro do Van Dorn pedindo pra ele usar a energia da bateria pra tentar reduzir a vantagem em relação ao Verlaine. Autorizou o Van Dorn a forçar um pouquinho mais o ritmo pra reduzir a vantagem. E a gente viu ali o trabalho do Goldman, né? Pronto, a gente tá vendo o Nick Kessig agora já à frente do Nico Miller. O Nick Kessig vai tentando recuperar as posições depois do erro. Logo depois da bandeira verde foi pra décimo primeiro e agora já aparece em sétimo. Vai ter que fazer corrida de recuperação como já está fazendo o neozelandês. Você acompanhando as emoções da Fórmula E no Sport TV mais uma vez em Roma. Após o erro do Nick Kessig. Tivemos a liderança durante alguns minutos de Norman Atoa, mas agora ele já é o terceiro. Primeiro carro que vai ativando o modo ataque. Três nessa prova. E agora mais um toque. Nick Kessig fica no meio do caminho. Na disputa ali com o Roland. Pior pro Kessig. Danificou toda a parte dianteira ali do carro dele. Mas pelo menos não vai ter a entrada do Seiccar por causa desse acidente. Um início de corrida péssimo pro Nick Kessig depois da pole position. Mais uma vez vai despencar no grid o Nick Kessig. Veja só, ele vai perdendo posições. Aparece em vigésimo agora. É fatalmente vai ter que entrar nos boxes ali pra reparar a parte dianteira do carro. A carenagem tava toda solta. Lá vai o Nick DeVries. Nick DeVries vai pra cima. Quer ganhar a posição do Alex Lean. Alex Lean ainda fica à frente do Nick DeVries. Conseguiu nessa manobra a posição do Blockfish, mas não conseguiu passar o Alex Lean. Tava tentando ganhar duas posições ao mesmo tempo o Nick DeVries. Tá aí o carro 17 da Mercedes. Aí o Kessig foi pros boxes lá pra reparar a parte dianteira do carro. Merlein na primeira posição. Van Dorn é o segundo. Norman Attoa é o terceiro. Max Gunther aparece em quarto. E Alexander Sims é o quinto. Mais uma vez o Nick Kessig. Veja só. Como o Roland vai pra cima, tenta a posição por dentro, os dois se tocam. O Roland vai embora, ganha a posição do Nick Kessig e fica no meio do caminho, Rafa. Forçou a barra o Roland, né? Foi a roda dianteira do Roland com a roda traseira do Nick Kessig. Não teve o que fazer pra tentar defender a posição. Falando pra entrar nos boxes, avisando pro Kessig entrar nos boxes, pra ele não perder a cabeça. Pra ele tentar se concentrar. E o Robin Fuse com cinco segundos de pênalti, né? De punição, por não cumprir a regra ali de dez carros de distância entre o carro da frente, né? Ele ficou muito atrás, mais do que dez carros de distância do carro da frente, na relargada. Naquele momento em que eles disputaram a primeira volta em bandeira amarela. Uma das regras aí da categoria. Mas o Kessig deu muito azar ali. O Roland deu uma exagerada. Não duvidaria que esse incidente entrasse em investigação. Aliás, já está sob investigação. Roland e Kessig sob investigação. Se a gente seguir a lógica da corrida de ontem, quando o Lotterer tomou a punição de drive-thru por uma manobra que ele tentou ali no início da corrida, a gente deve ter a mesma história com o Oliver Roland nessa manobra. E você tem na sua tela a sinalização dos pilotos que estão nesse momento com as setinhas azuis, utilizando o modo ataque. Cada seta representa um minuto de potência a mais. No caso do modo ataque, 35 quilowatts a mais. A gente tem o Sims, o Roland e o Mortara entre os sete primeiros, os três utilizando o modo ataque. Entre os quatro primeiros, ninguém. É o engenheiro do Berlain falando para ele que está tudo muito bem, o ritmo dele está muito bom. E agora o Van Dorn vai pegar ali o modo ataque para tentar um ataque para cima do Berlain. Na toa e Gunther também. E o engenheiro falando que o Berlain está num ritmo muito bom de prova para ele continuar desse jeito. Olha o Roland, para ganhar mais uma posição no mesmo trecho em que ele conseguiu a ultrapassagem em cima do Nick Essert. E você viu agora há pouco a informação de que o incidente entre eles está sob investigação. Quando o Berlain foi pegar o modo ataque agora na volta anterior, ele estava colado no Berlain. Então, com esse modo ataque, em teoria, o Belga deve ter condições de tentar a ultrapassagem sobre o alemão da porta. No momento em que muda o traçado e vai buscar o modo ataque, o piloto perde aí em Roma. Cerca de um segundo e meio. Vamos ver o Gunther. Para cima agora do Roland. Ele que agora há pouco pegou, ativou o modo ataque, perdeu posição para o Roland e agora consegue já recuperar com uma potência maior no seu carro. Veja que o Roland ali na quinta posição não tem nesse momento o modo ataque ativado. E agora o Norman Ator, que também tem nesse momento potência a mais, vai para cima do Roland. Para tentar ganhar a posição. Por dentro o Roland tem a preferência. Segura a posição e não deixa o Norman Ator passar. Roland, que recebe uma punição de 10 segundos, já cresce no tempo final da prova, por causa do acidente. E aí, a disputa entre o Sam Bird e o Nico Miller. Os dois perderam tempo, mas o prejuízo foi muito maior para o Nico Miller. Olha a perspectiva do Sam Bird. No momento em que ele tenta por dentro, Rafa. É, mas o Bird estava numa trajetória que ele não ia fazer essa curva nunca, né? No traçado certo. O Bird deu uma exageradinha ali para cima do Nico Miller e o Lucas de Graça fora da prova. Lucas de Graça na área de escape. Mais um prejuízo para o brasileiro que liderava a prova de ontem. E um problema mecânico tirou a vitória do brasileiro. E agora, mais uma vez, sofrendo o Lucas de Graça. Van Dorn assumiu a liderança. O Verlein foi pegar o modo ataque. Van Dorn na frente nesse momento. Fugiu do traçado o Verlein. Perdeu tempo. Perde também a posição. Van Dorn já tinha uma potência maior nos últimos minutos. Van Dorn na liderança. São os últimos segundos para o Sims. Lucas de Graça reclamando do Boemi, dizendo que ele devia pegar uma punição muito grave aí pelo que ele fez. Ele fez uma manobra, segundo o Lucas, desastrado no meio da reta. A gente vai ver agora. Olha o que o Boemi estava fazendo lá. Nossa, bancada do Boemi por trás. E o Corse Yellow, pelo que disse agora o diretor de prova, seria uma batida na traseira do Lucas de Graça que virou passageiro. Foi direto no muro. A bandeira amarela em todo o circuito, que equivale ao safety car virtual da Fórmula 1, os pilotos têm que andar no máximo a 50 km por hora enquanto a organização limpa a pista. Depois, virando passageiro, o Lucas de Graça, o carro dele foi parar na área de escape. Veja só, mais uma vez, o contato Boemi com o Lucas. E a pancada do brasileiro no muro. O Lucas estava à frente, fechou a porta de maneira correta. E o Boemi, já comprometido ali com a velocidade, deu na traseira dele. Acredito que a gente vai ver uma investigação sobre esse incidente também. Naturalmente, acaba sendo um prejuízo para os pilotos que tinham, nesse momento, o modo ataque. Contavam com a potência extra, nesse momento, com a bandeira amarela. Mas ultrapassagens proibidas, um prejuízo para quem tinha acabado de pegar o modo ataque, principalmente para o Verlaine, né? Que tinha mudado o traçado, perdeu a liderança para o Van Dorn, mas tinha expectativa de nos próximos minutos ir para cima do Bell. É o diretor de prova pedindo para todo mundo respeitar as bandeiras, respeitar a informação da bandeira amarela em todo o circuito, porque eles estão refazendo a recuperação do trecho na curva 7. O limite de 50 km por hora, que é o mesmo limite de velocidade no pit lane da Fórmula 1. Regressiva com um pouco mais de 27 minutos, 45 minutos, mais uma volta no total. Acabando a Fulcor Cielo em 1, agora, né? Fez a contagem regressiva de 5 a 1. E o Sims vai pra cima, ó. Já ganha a posição do Verlaine. Bela relargada do Sims, ganhando a posição do Verlaine. É o segundo colocado agora o Alexander Sims. Bandeira verde em Roma. O incidente do Boemi e do Lucas de Graça está sob investigação. O engenheiro do Alexander Sims avisando para ele que tem um pedaço de asa dianteira na zona de frenagem da curva 6 para ele tomar cuidado. Bandeira verde agora na regressiva com pouco mais de 24 minutos. A liberança da prova de Stoffel Van Doren. Agora, Alexander Sims aparece em segundo. Vamos ver a estratégia do Sims. Será que já vai? Logo depois de recuperar a posição, vai pro modo ataque. A gente tem mais pilotos agora, como o Eduardo Mortara, ativando mais uma vez o modo ataque. É, e tem que correr, né? Porque faltam 24 minutos pra acabar a prova. Você tem três acionamentos do modo ataque pra fazer. Tem que correr e fazer isso logo pra não correr o risco de uma entrada do safety car ou de uma bandeira amarela em todo o circuito aparecer novamente. E você ter problemas aí com o acionamento do modo ataque, tomar uma punição por não ter passado ali as três vezes regulamentares. E veja a estratégia do Van Doren, Rafa. Enquanto a gente tá vendo o Verlaine nessa perseguição ao Sims, como o Van Doren já tinha essa diferença no momento da relargada, enquanto a gente tá vendo o Norman Ator pra cima do Max Gunther. Max Gunther fecha a porta. O Ator encontra o muro, mas se mantém no traçado. E agora o Roland vai pra cima. Os pilotos perderam tempo à frente do Roland. E agora o Roland tenta recuperar posições. Verlaine vai pra cima de Alexander Sims. Essa é a briga que você tá acompanhando pela segunda posição. Logo depois, Max Gunther. Mortara e Roland disputando posição. Mortara à frente do Roland. Mortara é o sexto colocado com o modo ataque ativado. Com potência superior ao Roland nesse momento. E Bruno, aquela disputa do Lucas de Graça, como foi o rádio do Verlaine primeiro. Vamos para o modo ataque ativado. Sim, confirmando. Só para ver o carro. Sim, confirmando. Pegue agora. Estou forte com o BW. Pegue agora. Pegue agora. É, o Verlaine dizendo que ia pegar o modo ataque. E o engenheiro pedindo, estou confirmando pra ele pegar o modo ataque nesse momento. E antes a gente falava sobre a estratégia do Van Doren. O Van Doren já tinha uma diferença visual importante. No momento da relargada. Se aproveitou da disputa entre o Sims e o Verlaine. Logo depois foi ativar o modo ataque. Tem três minutos ainda nessa ativação. Agora dois. Duas setinhas ao lado do nome do Van Doren lá na liderança. O Sims agora vai ter um tempo maior. Iniciando essa perseguição ao Van Doren. Mas o Verlaine também ativou o modo ataque. E não vai dar trégua ao Sims. A disputa que você acompanha na tela agora. Diferença de velocidade entre os dois. Brigando pela segunda posição. Alexander Sims é o segundo. O Verlaine é o terceiro. Quem se aproxima também é o Norman Ator. Aí todo mundo está com a potência extra de 35 kW. Aí saiu o Van Doren. E a partir de agora na metade da prova. Vão ter a possibilidade de utilizar o Van Bust. Dizendo que a defesa de posição do Alexander Sims está muito boa. Elogiando aí o trabalho do piloto na pista no dinheiro dele. Vimos ali os dois carros da Nissan juntos na pista. Roland e Boemi. O Roland é o sétimo. Boemi é o oitavo. Nissan que não conseguiu estrear o trem de força nesse final de semana em Roma. Ainda não estreou um novo trem de força no campeonato. Está o Nick De Vries fritando seus pneus. Perdendo tempo na pista. E olha só. Perdendo traçado também na pista de Roma. Prejuízo para o holandês. Tinha acabado de fazer a melhor volta da prova. Perdeu tempo na volta seguinte. E ainda tinha o modo ataque. Veja só que o De Vries ainda está no seu minuto final de potência extra. Um desperdício muito grande para o holandês. Perdendo tempo na prova. E o incidente entre o Sam Bird e o Nico Miller está sob investigação. Aquele toque que a gente viu no início da prova também. Um daqueles toques laterais que a gente viu ali na corrida. O Bird deu uma exageradinha. A direção de prova está avaliando se vai aplicar alguma punição. Conseguiu uma vantagem importante lá na frente. O Van Dorn superior a 5 segundos nesse momento. O Sims vai ter mais 2 minutinhos de potência extra para tentar se aproximar. E provavelmente vai se aproximar do Van Dorn. Mas talvez não seja o suficiente ainda para buscar um ataque. A diferença é bem confortável para o Belga lá na frente. 5,9 nesse momento. E vai aumentando na última volta. 1,41,8 para o Stoffel Van Dorn. Contra 1,42,4 para o Alexander Sims. 6 décimos de vantagem aí nessa volta. Em relação ao Belga, para o Belga, a favor do Belga. E agora o Gunter vai para cima do Norman Ator. Perde o controle do carro. Quase encosta no carro 71 do Norman Ator. Que mantém a vantagem em relação ao Max Gunter. Essa é a briga pela quarta posição. E mais à frente você vê ali a disputa pela segunda posição. Do Sims com o Verlein. Fórmula aí no Sport TV. Você participando em todo o Brasil. A segunda prova do final de semana em Roma. A quarta prova da temporada. A sétima da Fórmula E. E agora mais uma investigação. Norman Ator e Maximilian Gunter. Por causa daquele toque lateral também que eles deram. Uma das disputas da corrida. E agora o Bortar acionando mais uma vez o modo ataque. Vamos ver o Antônio Félix da Costa. Vai para cima do Boemi para ganhar a posição. O português consegue passar na pista. Da Costa está nos últimos segundos de potência extra. E consegue a ultrapassagem em cima do Boemi. Belíssima manobra do português. Quase encostou no muro. Conseguiu achar um espaço ali. Passou o suíço. Grande manobra do Antônio Félix da Costa. E agora o Mitch Evans vai para cima do Boemi também. Mais um que quer ganhar a posição do Boemi. Você vai percebendo as mudanças de elevação nesse circuito de Roma. Característica importante desse traçado italiano. Gortara foi para cima do Lola mais à frente e ganhou a posição. Mitch Evans agora sim faz a ultrapassagem para cima do Boemi. Mais um carro da Jaguar que consegue a ultrapassagem em cima do Boemi. E a disputa segue a linha entre Norman Ato'o e Max Gunther. Disputa pela quarta posição. Veja que a diferença é mínima entre os dois. Vamos ser eficientes. O engenheiro dando aquela moral para o Maximiliano Guilherme tentar o ataque ali, ficar acima do Norman Ato'o. E a gente tem a comparação. O engenheiro pedindo para o Gunther pegar o modo ataque. Ele pegou, avisando que o mortário está com o modo ataque também. E que a diferença que ele tinha em relação ao Mortar era de 1.4. E nessa mudança de traçado do Gunther, o Mortar consegue a posição. Veja que todo mundo ali na frente, do segundo ao sexto colocado, todo mundo com o modo ataque nesse momento. O Van Dorn está lá na frente, na liderança. Uma diferença na casa de 5.6. Não é incomodado. O Sims novamente vai para o modo ataque. Mais uma vez vai contar com potência extra para tentar se aproximar do Van Dorn. Tarefa aqui é muito difícil. Ainda mais que ele tem no retrovisor outros pilotos em fila, que vão contar com potência extra nesse momento. Momento importante da prova, Rafa. Agora é ver quanto o Sims vai conseguir reduzir, dar vantagem do Stoffel Van Dorn na liderança. Porque o Van Dorn ainda tem mais um modo ataque para acionar antes do fim da corrida. Corrida muito tranquila na mão do Belga. Só perde aí se acontecer alguma coisa. Nesse momento está na mão dele a vitória. Você vai acompanhando a passagem de Stoffel Van Dorn, piloto da Mercedes, que encerrou o último campeonato, a última temporada, com uma vitória lá em Berlim. E conseguiu o seu primeiro pódio na história da categoria em Roma, em 2019. Ontem foi o pole position. O engenheiro do Van Dorn falando para ele como estava o equilíbrio do carro. Ele disse que estava bom e pediu para ele pegar o modo ataque, o terceiro modo ataque. Já foi o Van Dorn e pegou o modo ataque para defender aí a diferença que ele tem em relação ao Alexander Sims. Já cumpre o regulamento pegando o terceiro. Modo ataque o Van Dorn. Um pouco mais de 15 minutos para terminar a prova. Se aproveitando da diferença que tinha, veja só. Só pela mudança no traçado, pelo fato dos outros pilotos estarem com o modo ataque dos últimos minutos, essa diferença caiu ali para a casa de 3 segundos, variando nas últimas voltas. Na casa de 5.5, 5.6 e agora 3.2. Só que, por outro lado, o Van Dorn vai ter também uma potência extra para quem sabe, no momento em que essa potência extra terminar para os carros que vêm atrás, ele possa voltar a ter uma liderança igual ou até mais folgada do que ele tinha antes. Ele perdeu um segundo e meio ali para acionar o modo ataque, mas era dentro do previsto, ele tinha uma vantagem confortável e agora com o modo ataque vai ter um tempinho maior. E agora o Antônio Félix da Costa vai para cima do Roland para ganhar a posição, mais uma na pista, o português. O luta da Texita, campeão da categoria, consegue passar o Roland. Assume a sétima posição o Antônio Félix da Costa. A Texita que está estreando o seu trem de força em Roma, não conseguiu levar o novo trem de força para a Arábia Saudita. Estreou nesse final de semana e ontem o Verne venceu a prova. Verne que nesse momento tem a décima sexta posição. Sérgio Sete Câmara é o vigésimo colocado. Brasileiro que largou em vigésimo segundo. Tem mais gente pegando o modo ataque. É o Roland. O Félix da Costa já usou o fan boost. Enquanto isso, Bird, De Vries, que é esse de Van Dorn, ainda não. Então, o Van Dorn, além do modo ataque, no final desse modo ataque, do último modo ataque, ele ainda pode acionar o fan boost. Quer dizer, Vitória está muito na mão dele. Mais uma vez a perspectiva do Sam Bird. E tem à frente o Roland. Agora há pouco, no momento que o Roland foi buscar o modo ataque, perdeu a posição para o Boemi. E está aí o duelo entre o Mortara e o Gunter. O carro 28 do Gunter. Tentando ganhar a posição do Mortara na pista. É a disputa pela quinta posição nesse momento. E o Mortara resiste. Vai segurando o Gunter. E o Nathor passou o Verlaine ali agora. O Nathor consegue ganhar a posição. Aparece em terceiro. Agora o Sims não só teve um certo alívio em relação às investidas do Verlaine, mas o Verlaine perde a posição para o Nathor. Nathor é o terceiro colocado. Largou em segundo. É o terceiro. Incidente entre os carros do Lincoln Miller e do Sam Bird. É no for direction. Os comissários consideraram que nem foi um incidente de corrida. Então segue a corrida. Veja só a autonomia de bateria que cada carro tem nesse momento. O Van Dorn com 35%. Baterias que são fabricadas pela McLaren. É o engenheiro pedindo para o Gunter corrigir ali a trajetória. Está aí a ultrapassagem do Nathor sobre o Verlaine, na freada ali no limite, com a faca nos dentes, colocou o carro de lado e fez a ultrapassagem. Não tem esse negócio na Fórmula E de chegar uma coisa, passar é outra. O cara chega e passa mesmo, coloca o carro e faz a ultrapassagem. Mas o engenheiro do Gunter pedindo para ele se concentrar na corrida ali naquele rádio que a gente ouviu há poucos segundos. E vimos ali o halo do Verlaine. Pizza, pasta e motore. A culinária e a velocidade. As paixões italianas. Muito italiana. As estradas do halo ali do Pascal Verlaine. Todo mundo lá na frente já utilizou, já ativou três vezes o modo ataque. Dos dez primeiros, apenas o Roland está contando ainda com potência extra nesse momento. No carro da Nissan. Aí a passagem do francês No Manatou, piloto com experiência na antiga GP2. Ele passou dois anos como piloto reserva da Venturi e está estreando nessa temporada na categoria. Desenvolveu o carro nos últimos dois anos e agora está como piloto oficial participando das provas do campeonato. Ele também participou, apesar de ser um piloto de testes nos últimos anos, participou dos testes para estreantes em Marrakech. Antes da temporada a começar, testes que tivemos o Nick Cassidy brilhando com os melhores tempos. Quem foi muito bem foi o Serginho Sete Câmara, o ajudando a conquistar uma vaga na Dragon Pesky. Lá na frente o Van Dorn com uma diferença de quatro segundos em relação ao Alexander Sims. Vamos acompanhar o BMI? É, o Verlaine sendo avisado que ele tem a mesma, aí a ultrapassagem do René Haas, né, sobre o Nick DeVries. Mas o engenheiro do Verlaine falando que ele tem a mesma quantidade de energia que o Van Dorn e que os pilotos que estão na frente dele, que o Sims e que o Natto. Então, para ele continuar acelerando. Noemi perdeu várias posições, aparece em décimo quinto agora. É os pilotos que mais recuperaram energia na prova. Antônio Félix da Costa na primeira posição. Faltando um pouco mais de nove minutos para terminar. Quarenta e cinco minutos, mais uma volta em Roma. Van Dorn é o primeiro colocado. A diferença ainda variando na casa de quatro segundos. Três ponto nove agora a diferença dele para o Sims. E a autonomia da bateria diminuindo. Você repara mais uma vez. O Van Dorn que agora há pouco tinha trinta e cinco por cento de bateria. Agora com vinte e sete por cento. É, a pior situação dos primeiros colocados ali é a do Norman Ator, que tem vinte e cinco por cento apenas de bateria restante. Cerca de dois por cento a menos do que os pilotos que estão disputando com ele ali na segunda posição. Você acompanhando as emoções da Fórmula E no Sport TV. Acompanhando a guiada de Verlain. E o engenheiro do Verlain falando justamente isso, né? Que ele tem dois por cento de bateria a mais que é o carro que tá na frente dele e que o carro que tá atrás dele, que são o Nato e o Mortara, ambos da... E aí o René Rast. René Rast. Já tivemos o abandono do Lucas de Graça. É um dos pilotos da Venturi, né? A gente tava falando ali sobre o rádio do Verlain. E isso aí provavelmente vai provocar a entrada do Sexticard. Vai embolar tudo. E o Van Dorn, que tinha uma vantagem confortável na liderança, pode perder isso tudo. Eu sempre vi o exito da última corna. O risco foi frio. O Rast falando que o carro dele saiu muito de traseira depois da última curva. Ele acabou não conseguindo controlar o carro. E quebrou ali a suspensão e ele não consegue sair do lugar. A gente tá vendo ali na imagem que dali ficou bem a traseira do carro do René Rast. Então, sorte que ele parou ali num lugar que até os fiscais conseguem recolher o carro. Mas quando o carro tá quebrado, a questão é ver se eles vão conseguir tirar o carro dali sem que seja necessária a entrada do Sexticard. Tentar entender o que aconteceu com o René Rast. Mais um carro da Audi fora da prova, hein? Suspensão traseira direita foi pro espaço ali. E parou justamente numa... das aberturas ali do muro, que é feita justamente pra recolher os carros. É identificado por aquela pintura laranja. Saúde traseira perdeu o carro, danificou ali. Agora é ver se os fiscais vão conseguir puxar o carro pra aquele espaço ali sem que o Sexticard entre na pista. Pelo trecho da pista, talvez não demore tanto, né? Pra retirada do carro. Sexticard. Carro de segurança na pista, mais uma vez o Mini Cooper elétrico nas pistas de Roma. Mais uma vez aparecendo na prova. Tivemos a largada com o Sexticard e agora, mais uma vez, o carro de segurança. Um pouco mais de seis minutos. Ontem, a prova terminou com o carro de segurança. Tomara que a gente tenha tempo pra que não aconteça isso hoje. Pela posição do carro do René Rast, dá pra relargar ali, faltando uns dois minutos pra acabar a prova. Ele tá justamente numa zona ali que favorece o recolhimento do carro. Como é um trecho de alta velocidade, a direção de prova optou por neutralizar a prova justamente pra não colocar os fiscais em risco naquele ponto. Então, acredito que a gente tenha relargado ao contrário do que a gente teve na primeira corrida em Roma. Quem botou as mãos na cabeça e lamentou muito isso é esse aí, o carro número cinco do Stoffel Van Dorn. Que vinha com uma vantagem muito confortável, muito tranquila. Não tem mais modo ataque pra acionar. Talvez tenha ainda o Fan Boost, a gente tem que ver ali pela informação do gráfico da transmissão oficial. Mas o Van Dorn tinha uma vantagem muito confortável e agora vai ser atacado nas últimas voltas pelos singles, pelo Nato e pelo Berlein, que estavam juntos ali na briga pela segunda posição. Tava variando ali na casa dos quatro segundos, até um pouco menos, 3.8, 3.7, a diferença do primeiro pro segundo colocado. E agora a vantagem que o Van Dorn construiu não existe mais. Usando o Fan Boost, considerando o Fan Boost. É o engenheiro justamente falando pro Van Dorn, pra ele, assim que ele puder, né, assim que tiver bandeira verde, pra ele usar o Fan Boost, que ele não usou ainda. A expectativa é essa. Será que teremos mais uma prova com o Safety Car na pista terminando? Na bandeira quadriculada ou se teremos tempo pra mais uma relargada? A suspensão quebrou ali, né? Ele deu um toquezinho no muro na última curva, na entrada da reta dos boxes e aí, quando foi fazer a curva seguinte, que era uma curva de raio longo mais rápida, a traseira do carro foi embora de uma vez e aí acabou a corrida pro René Raço. Os dois carros da Audi, fora da prova. Lucas de Graça já havia abandonado e agora René Raço também. Saindo do seu cockpit, tudo ok com o piloto. E, naturalmente, a expressão não é nada positiva no box da Audi. O Alan McNish ali, com a cara de desolado, ele que foi um grande piloto de Endurance, chegou a correr na Fórmula 1. Hoje é o chefe de equipe da Audi na Fórmula E. Não tá muito feliz aí com o fim de semana. Ontem, ele, depois do problema que o Lucas de Graça teve na parte final da corrida, quando quebrou o eixo de transmissão, ele até contou na entrevista que chegou a tirar o fone de ouvido, né? Porque o Lucas começou a xingar muito pelo rádio, frustrado pelo problema que teve quando liberava a corrida. Ele chegou a tirar o fone de ouvido, falou, eu não vou ficar ouvindo não, porque eu entendo o lado dele. Já fui piloto, sei como é frustrante esse tipo de situação. E o engenheiro do René Raço é o Félix Fechner. Vimos ali o Alan McNish, chefe da equipe, e o engenheiro, aquele que fica mais próximo, acompanhando o trabalho do René Raço, o Félix Fechner. E a Audi com os dois carros fora da prova ali em Roma. Ontem já teve problemas no carro do Lucas de Graça, que fatalmente venceria a primeira corrida do fim de semana. O René Raço até marcou pontos ontem, mas um final de semana muito ruim ali pra Audi, em Roma, nessas duas corridas, na terceira e quarta etapas do campeonato desse ano. Menos de três minutos agora. Ele na frente todo mundo já usou o modo ataque. Então, não tem esse problema aí pro Stoffel Van Dorn, que vai poder usar o fanbush na relargada. E aí, apenas dois pilotos ainda têm que ativar o modo ataque. Os casos do Lothere e do Nick Cassidy, mas ambos estão lá na parte de trás do grid. Veja só que os únicos pilotos que abandonaram, nós temos um número menor na comparação com a prova de ontem. Os dois únicos da Audi, fora da prova. Van Dorn na liderança com 22% de autonomia em sua bateria. O carro do René Raço já saiu dali, já saiu do ponto que ele estava colocado. O safety car vai entrar nessa volta, a gente vai ter largado ali, faltando um minuto pra acabar a prova, mais uma volta. Que bom! Foi exatamente o que o diretor de prova, o Scott Elkins, avisou para os pilotos e para as equipes. Teremos um final de prova sem safety car. Para que a gente tenha as disputas até o fim, nos minutos finais dessa prova em Roma. Daqui a pouquinho o Mini Cooper vai embora. Vamos acompanhar o trabalho já já do Sims, que em uma das relargadas conseguiu a ultrapassagem para cima do Verlaine. Relargou muito bem e agora espera fazer isso novamente, tendo o Van Dorn como vítima. E agora todo mundo com bateria sobrando, não tem economia no final de prova, é pé embaixo e tentar ultrapassagem. E o Van Dorn com a possibilidade ainda de usar o Fambuço. Veja o trabalho do Sims. Na segunda posição, daqui a pouquinho teremos bandeira verde. E ele vai ter pouco tempo para buscar ultrapassagem. A expectativa vai aumentando no Sport TV. Já já o safety car vai embora. A engenheira avisando para ele que está muito próximo da relargada para ele forçar a relargada. O Sims que tem uma vitória na categoria. Já já a relargada. Cronômetro já na regressiva. Depois dos 45 minutos, no cronômetro, mais uma volta. O Van Dorn segurando o ritmo para cruzar, faltando apenas uma volta para o fim da prova. O meu trabalho do Sims agora, bandeira verde. Nos últimos minutos, em Roma. O cronômetro já zerou. Eles vão completar essa volta e depois mais uma. Vamos ver o trabalho do Sims. Já estamos na última volta. Já na última volta da prova. O Van Dorn foi muito inteligente naquelas últimas curvas do circuito. Segurou bem o ritmo. E com isso só temos uma volta para acabar a prova. Belo trabalho do Van Dorn. Estamos na última volta em Roma. O Van Dorn vai segurando a primeira posição. Sims é o segundo. Norman Ator é o terceiro. Verlein é o quarto. Mortara aparecendo na quinta posição. São os momentos finais da prova. Temos mais um incidente. A disputa do Mortara com o Gunther. Mortara segura a posição. Mas temos três carros envolvidos ali atrás. Nick DeVries. Sam Burt. E tivemos também o Roman envolvido na confusão. Mas conseguiu voltar. Mais uma bandeira amarela no final da prova. Passando pela Chiqueiro Van Dorn. Puxando a fila. Mais um trecho de reta importante nesse circuito. O Sims não consegue se aproximar. Belo trabalho do Belga lá na frente. Vão passar pelo obelisco. E aí a direção de prova tirou um pouquinho da carga das baterias. Está todo mundo agora no limite. Mas tranquilo aí para cruzar a linha de chegada. Faltando 1%, por exemplo, o Van Dorn. Van Dorn vem para mais uma vitória na categoria. Representando a Mercedes. É o trecho final. Vai para a sua segunda vitória. Passa o Stoffel Van Dorn. Brilhando em Roma. Consegue mais uma vitória na categoria. Segurando o Sims até o fim. Ele ganhou. Great job. Redemption. Isso é o que ele deveria ter feito ontem. O engenheiro falando para o Van Dorn. P1, né? Vitória, vitória. Grande resultado. E aí ele respondeu. É redenção, né? Deveria ter sido esse resultado ontem. Foi o pole position na corrida de sábado, mas não conseguiu vencer. Stoffel Van Dorn. Largou hoje na quarta posição e vence a prova em Roma. Comemoração da Suvi Wolf. Comemorando o resultado do Norman Atoa na terceira posição. Tá aí o Nick De Vries. Veja só. Na última volta. Se envolveu no incidente. E foi parar no muro holandês. Que momento da Mercedes. Vitória do Stoffel Van Dorn. E esse abandono na última volta, né? Por causa do toque, do toque ali do Nick De Vries. Mas grande resultado do Stoffel Van Dorn. Já tinha feito uma grande classificação no sábado, né? Deu azar na corrida de domingo. No toque que ele sofreu logo no início da prova do André Lottery. Acabou não conseguindo um bom resultado. Hoje conseguiu a vitória. Belíssimo resultado do belga da Mercedes. A Mercedes que tem, a gente sempre fala aqui, tem uma das duplas mais fortes aí da categoria. Com dois pilotos jovens e muito rápidos. O Stoffel Van Dorn e o Nick De Vries. Que já ganhou inclusive a primeira corrida da temporada na Arábia Saudita. Então grande trabalho da Mercedes. Grande trabalho também do Alexander Sims. Que segurou muito bem ali a segunda posição na parte final da corrida. E o Natoque, mesmo com a bateria do limite nas últimas curvas, segurou o ataque do Pascal Verlein. E manteve a terceira posição, pódio para a Venturi, nessa corrida de Roma. Lá na Arábia Saudita, o Van Dorn não fez boas classificações. Mas fez grandes provas. Recuperando grandes posições. E foi o piloto que mais recuperou posições na Arábia Saudita. E dessa vez em Roma. Fez boas classificações. O De Vries conseguiu a pole position ontem. E largou hoje na quarta posição. Não venceu no sábado. Mas venceu no domingo. E tá aí, ó. O Mortara na disputa com o Hunter. Eles conseguiram manter o traçado. E permaneceram na pista, veja só. Só que logo atrás tivemos um incidente envolvendo três carros. Veja que o De Vries já vem deslizando. É o De Vries ali, culpado total do acidente. Perdeu ali, exagerou. Colocou o carro por dentro. Dividiu ali pra freada com mais dois carros, né? Com o Bird e com o Roland. E acabou provocando o abandono. O abandono dele. E o abandono também do... Ali o acidente do Sam Bird ali. Também tentou fazer uma ultrapassagem no final da corrida. E deu no carro. No outro carro ali. O Sam Bird também ficou fora ali com o Roland. Foi vítima dessa manobra aí do Nick De Vries. Mas a gente viu pelo ângulo do De Vries e depois pelo ângulo do Sam Bird. Por isso deu a impressão ali. Mas o De Vries exagerou completamente na tentativa de ultrapassagem. Na última volta colocou a faca entre os dentes e disse, vou ganhar a posição. E exagerou. E passou do ponto, né? Na hora da tentativa de ultrapassagem. E o Sérgio Sete Câmara, o brasileiro, termina em 15º na prova. O Sérgio que largou em 22º, termina a prova na 15ª posição. Tivemos 5 pilotos abandonando a prova. 19 conseguiram terminar. Sam Bird, Nick De Vries, Nick Cassidy, René Haas e Lucas de Graça não conseguiram terminar a prova. Até bem pouco tempo. A gente falava que apenas os carros da Audi estavam abandonando. Mas depois, com os incidentes no final da prova, mais 3 pilotos não conseguiram terminar. E agora acaba de pintar um aviso na tela da direção de prova que o Norman Ator, né? Que chegou na terceira posição, está sob investigação por excesso de uso de energia. Uso de energia acima do limite... Determinado pelo regulamento. Pode ser que o Norman Ator perca esse pódio. E o Stoffel Van Dorn, que conseguiu o seu primeiro pódio na categoria em 2019, em Roma. Consegue a sua segunda vitória na categoria. Venceu a última prova da última temporada em Berlim. E vence agora na Itália. Todo o protocolo da Fórmula 1, o piloto leva o carro até bem próximo do pódio. O que pode ter acontecido com o Nator é que ele estava com 0,1% ali. Na última curva ele estava com 0% de bateria. Ele pode ter usado a energia além do limite ali, que é previsto pelo regulamento. Confirmando, portanto, o resultado. Mudança de última hora. Norman Ator punido. E o Pascal Verlein assumindo a terceira posição. Isso também impacta no resultado do brasileiro, o Sérgio Sete Câmara. Que fica em décimo segundo. Vernet. Tivemos também dois pilotos britânicos próximos na pista. O Jake Tennis terminou em décimo terceiro. E o Oliver Turvey, que largou na última posição, largou do pit lane, inclusive. Conseguiu ganhar posições na prova, não só por conta dos abandonos. Acabou terminando em décimo quarto o Turvey. E o Norman Ator, a gente está vendo aqui a punição aqui no computador. Ele foi desclassificado por ter usado além do limite da bateria. É uma punição gravíssima aí na Fórmula E. É a punição mais grave presente no livro de regras. Então o Norman Ator ficou na última posição, atrás até dos pilotos que abandonaram, porque ele foi desclassificado na prova. Vamos então à cerimônia. Representando a Mercedes. Vamos ouvir o hino da Alemanha. E o Sam Bird, a gente viu agora há pouco ali o crédito, né? Ele ganhou o prêmio de piloto da corrida, eleito pelos fãs no site da Fórmula E. Então o Sam Bird aí, pelo fim de semana maravilhoso que ele teve, né? Principalmente com o segundo lugar na corrida de sábado, ganhou aí o prêmio de piloto do fim de semana, o inglês da Jaguar. Pascal Verlein, já assumiu o seu lugar no pódio. Alexander Sims, representando a equipe indiana da marrinda. Olha a dancinha aí. Que isso, Sims. Olha o gingado. Segunda posição para ele. Que figuraço, Sims, hein? E agora, nosso vencedor, Stoffel Van Dorn. E agora, Stoffel Van Dorn, segunda vitória dele na Fórmula E. Mostrando a força da Mercedes mais uma vez. No final de semana, com uma pole position e uma vitória. Vamos, então, ao hino belga primeiro. Vamos, então, ao hino belga primeiro. Vamos, então, ao hino belga primeiro. E agora, vamos, então, ao hino belga primeiro. E agora, vamos, tem 30 anos. E agora, vamos, entra aula. Hino da Bélgica, executado em Roma. Na vitória de Stoffel von Dornig, agora vamos ao hino da Alemanha, o hino da Mercedes, que você nunca ouviu num domingo de manhã. A CIDADE NO BRASIL Toca pouco o hino alemão, hein, Rafa? Uma manhã de domingo não é manhã de domingo sem hino alemão, né? Todo fim de semana a gente houve hino alemão em alguma competição de automovilismo. Eu acho que os caras gostariam de te agradecer. Daniel Fronchia, câncer da cidade de Sport and Great Best, celebrando com Marius Mayer Dierdrich, time representative do Mercedes EQ Formula E-Team. Marius, por favor, levanta seu troféu. E agora com todo o protocolo, os representantes não se aproximam para a entrega do troféu. O troféu já fica ao lado. Chamado ali de última hora, Pascal Verlein na terceira posição, depois da punição ao Norman Ator. Troféu, será que tem mais uma vez a dancinha? Ou foi só no caminho até o pódio? Aquele jeito foi só no caminho ali. Até porque aquela coreografia não ia dar muito certo ali, né? O degrau é muito pequeno, é verdade. E mais uma vez a presença da prefeita Virginia Raggi, a prefeita de Roma. E o Van Dorn levantando seu troféu com a vitória. Mais uma na categoria Vibração do Belga. A prefeita de Roma que foi essencial para a realização da etapa desse ano lá, na cidade eterna, na etapa da Fórmula E, porque a cidade teve um lockdown pesado aí até semana passada. E mesmo assim a prefeita manteve o evento na cidade. Parte da política dela ambiental, né? De replantir o plantio de árvores, incentivo ao carro elétrico. Então ela usou aí a Fórmula E como plataforma para as mudanças que ela tem feito na cidade de Roma. Segura essa champanhe aí, Van Dorn. A garrafa é pesada. A festa do Belga. A Fórmula E que agora vai voltar em Valência com mais uma rodada dupla. E você vai acompanhar no Sport TV daqui duas semanas. Ainda em abril a expectativa de mais duas provas da categoria. Valência teria também uma prova, mas passou a contar com rodada dupla assim como aconteceu em Roma. Vamos começar juntos. 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 Vandone que, durante a sua caminhada na Fórmula 1, esteve atrelado a uma marca poderosa, histórica na categoria como a McLaren, agora tem a sua carreira, o seu nome, atrelado a uma força do automobilismo mundial, a Mercedes, que entrou na categoria de forma mais recente. E ele que ficou com o ponto extra da melhor volta também na corrida. Quer dizer, foi uma corrida praticamente perfeita para o Stouffman. Leva um pontinho também, lembrando que para levar o ponto o piloto precisa terminar entre os dez primeiros. E ele segurou o Simms até o fim. Sam Bird é o líder do campeonato, ainda com 43 pontos. Mitch Evans com 39, os dois pilotos da Jaguar. Sam Bird não pontuou dessa vez, mas o Evans sim ganhou mais oito pontos. Vandone tem a quarta posição. Empatado com o companheiro de equipe dele, o Nick Debris também, os dois, com 32 pontos, cada um com uma vitória. Aposto que essa vai ser a grande disputa da temporada. Jaguar contra Mercedes, as duas equipes com carros muito bons nessa temporada da Fórmula 1. Sérgio Sete Câmara é o décimo quarto, Lucas de Graça é o décimo oitavo, os 24 pilotos que participam da temporada. André Lotter e Jake Dennis ainda não pontuaram. E o Debris, que chegou como líder do campeonato, não pontuou nas duas provas. Chegou com 32 pontos e sai da rodada dupla italiana também com 32. Agradecendo demais o meu parceiro Rafael Lopes em mais uma transmissão. A Fórmula E volta em Valência daqui duas semanas. Agradecendo a você demais pela companhia, pelas mensagens na madrugada e também na manhã do Sport TV. Valeu demais, até a próxima! Sport TV, somos todos campeões!